E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos ser bem direto nesse vídeo. Eu vou aparar a minha barba, vou tirar a minha barba e vocês vão acompanhar tudo comigo, sabe? Olha, eu tô com um espelho aqui na frente, então pra vocês entenderem que eu tô me olhando então eu vou só brigar do meu olhar e eu vou tirar a barba e vocês vão acompanhar comigo. Olha só como é que ela já tá. Tá vendo como ela tá mais grandinha? E eu acho que já tá na hora de dar uma parada, sabe? Que assim, eu quero primeiro deixar o cabelo crescer, sabe? Ficar bem grande. Porque daí depois talvez eu vou pra esse visual mais assim da barba cheirona. Porque agora acho que não vai combinar muito, hein? O cabelo tá pequeno e assim não é muito a minha cara. Então por enquanto eu vou aparar, né? Vou aparar, mas eu não vou tirar tudo não, gente, que eu tô gostando da barba. Eu vou aparar um pouquinho só, só vou tirar um pouquinho e vocês vão acompanhar comigo. Eu botei também um lixinho aqui embaixo e, né, uma lixeirinha. E pra barba cair em cima, né? Vamos ver se vai cair, não sei. E depois também eu vou dar uma geral, uma arrumada, né? Pra ver como é que fica. Bom, vamos lá. Eu tô com a maquininha, ó. Pra quem quiser saber. Eu comprei essa maquininha quando eu fiz o curso de barbeiro, então eu tenho. Ela é uma máquina da Val. É profissional. E eu alivantei o pente dela assim, sabe? O ajuste do pente, ó. E não repare o cabelo e tal, depois eu vou tomar um banho. Tô fazendo isso antes, né? Porque tá meio lioso também o meu cabelo. Enfim, depois eu vou tomar um banho, mas daí eu vou cortar a barba antes, é claro, né? E eu coloquei o pente número 5, ó. Não sei se será pra vocês verem o número. Pente, mas ó. É o número 5. Pente número 05. Então é isso. Vou tirar com esse 05. Vamos ver como é que fica. Se não fica ainda um pouco grande, eu abaixo aqui na regulagem, né? Entendeu? Se eu tô com a regulagem alta. Vamos lá. Olha que medo. E assim, gente. É a primeira vez, sabe? Eu tô deixando mais de dois meses a barba crescer naturalmente. Se não, eu aparei nunca. Só aqui em cima, assim. Aqui nascia alguma coisinha, assim, sabe? E eu aparava ali. Mas assim, eu não fazia lá desenhada nem nada. Então tem que ela tá bem cheiona, bem, assim, sabe? E zoada, não tem desenho, não tem meada. Foi tudo bem no improviso. E é isso. Gravando pra vocês verem. Tá saindo, tá saindo pra caramba. Eu tô percebendo. E depois tá caindo muita coisa fora. Depois eu vou ter que limpar também aqui na mesinha. O meio tá sujando tudo. O meio tá sujando tudo. Tirar essas coisinhas aqui com as minhas enfeitezinhas de convite em cima, porque tá sujando muito essa bancada. E olha como tá ficando. Vou mostrar pra vocês também, pra vocês irem me acompanhando. Vai ser uma coisa bem espontânea. Vamos lá. Meu que zoado que tá esse meu cabelo. Meu sim, é danado. E tem que tomar cuidado só pra não pegar no cabelo, sabe gente? Porque ó, aqui em cima da costeleta, ó, eu tô separando. Aqui em cima já é cabelo, sabe? Então, tem que cuidar pra não bater ali, né? Porque o cabelo eu não quero cortar. Aqui é a mesma coisa, esse lado aqui, ó. Eu vou pegar o cabelo aqui, né? Da costeleta aqui do lado. A partezinha que cai pra baixo e vou colocar. Ó, deixa eu desligar a máquina. Vou mostrar pra vocês como que já tá ficando, né? Ó. Pra vocês terem uma noção. Ainda vou passar no bigode. Mas ó. Minha barba, ela tá bem cheirona. Ah, e outra coisa que a gente tinha falado. Eu tô aparando, mas é só... Ah, não. Aqui eu falei, né? Eu disse, aqui eu tô aparando. E aqui embaixo, assim, ó. Mais ou menos, sabe? Eu faço um desenho dela, mas é bem pouquinho. E é isso, gente. Eu vou passar mais uma vezinha. E talvez eu vou abaixar o número da máquina, sabe? Eu vou botar... Um a menos, assim, sabe? Eu tô com a maquininha A5 e tá com a regulagem alta. Então eu vou abaixar aqui a regulagem e vou passar. Porque eu tô sentindo que ele tá um pouquinho grande, sabe? Sim, mas pouca coisa. Eu não vou tirar muito, não. Daí eu volto e mostro aqui pra vocês saberem. Então, gente, era só o resultado. Olha como que ficou a primeira vez que eu fiz a barba, pra vocês terem uma noção. Ó. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu tirei pouco, sabe? Porque eu fiquei com medo de tirar muito. Porque eu não sabia como é que era. Primeira vez que eu fiz isso. E nas próximas eu já volto um pouco mais de noção. E é aquilo que eu usei, gente. Eu só usei a maquininha, sabe? No nível 5 e ficou assim, ó. Não tá desenhada ou tá perfeita, né? Até porque é difícil a gente próprio fazer, né? Eu não fui em barbeira, não fui em nada. Eu fiz tudo em casa. Só tomei um banho, finalizei, sabe? Sequei já agora e ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Se você gostou, pode compartilhar, pode curtir. Comenta, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim saber o que vocês acharam. Eu sempre gosto de ler os comentários, de, né? Dar risada, interagir com vocês. Se ficou bom, se ficou ruim. Comenta o que vocês acharam. E é isso, gente. E o cabelo também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Tá bonito. Agora, depois de lavado. Mas tá crescendo. Mas ainda tá no comecinho, né? Daqui a pouco, com o tempo, vai ficando melhor. Mas é isso, gente. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Agradeço muito. Seja sempre muito bem-vindo aqui no meu canal. Um abraço enorme pra você. E um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. E é isso. Eu vou indo. Tchau, tchau.